Oi gente, aqui quem fala é a Dinha E fala pessoal, aqui é a Lucas E galera, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui nos 2 Marmotas E nós estamos aqui no Beast Swarm Simulator do Roblox Exatamente, é um jogo que vocês indicaram bastante Eu vi algumas pessoas jogando e ele parecia bastante interessante Então aqui estamos para fazer mel e fazer dinheiro Fazer mel, vamos ser um melzinho Vamos fazer um melzinho Vamos fazer melzinho E temos aqui alguém com muitas, muitas, mas muitas abelhinhas Muitas abelhinhas, e ele é uma motinha inclusive É uma motinha, ó, e tal, estragando a minha cara Que todas as abelhas que ele tem Sensacional Mas gente, ó, se você inscrito aqui já vai deixando aquele seu like, Marmotas Vamos alcançar aqui a nossa meta de 10 mil likens Apoie aqui o canal para nós ficarem felizes Exatamente E vamos lá, eu tenho que começar, né gente Eu tenho que começar colocando um ovinho na minha Tem que começar do começo, né, começar do princípio Eu tenho uma abelha comum Uma abelha ordinária Uma abelha ordinária Ordinária que é uma palavra muito engraçada Que todo mundo fala como se fosse, né, uma coisa ruim Uma coisa ruim Ordinária que tá na ordem É normal, comum É tipo medíocre Medíocre não significa nada ruim É que tá na média Ele é médio Não é nem mau, nem bom É médio É médio Mas hoje em dia virou sinônimo de coisa ruim, né Nossa, que medíocre Parece que é tipo péssimo Na verdade é médio Eu tenho que pegar aqui então um negocinho Que a minha abelhinha tá nojento É, a sua abelhinha te ajuda um pouco Bem pouco, né, abelhinha? Você é bem devagar Olha, ela é mais rápida que tua pá De certa forma Ela é mais rápida que minha pá? Sim Sua pá pega de um em um Ela demora um pouquinho pra pegar Mas quando ela pega Ela pega tipo uns oito, dezesseis Engraçado que eu cavoco a flor, né Tipo, eu tô pegando o pólen cavocando Isso, exato Você cavoca a flor O que sentido não é uma necessidade? Eu sou uma cavoqueira da flor Não é preciso fazer sentido É importante se divertir A diversão é o único sentido aqui Exatamente, concordo totalmente com isso Vamos ver Eu estou no momento com Vamos lá, porque eu tenho um exército de abelhas Para aplicar todo mundo Eu estou com 356 meis 406 meis agora E eu tenho 50 pólen Não tenho mais pólen nenhum Agora eu estou tudo mel Tudo mel Tenho 450 mel Cadê que mel? E agora o que eu faço? Eu já tenho mel Eu já tenho o pólen Você volta para a sua coméia ali E a gente chega lá Você vai fazer mel Sua abelhinha vai fazer mel para você Como que ela faz mel? Você manda ela fazer mel Daí ela faz mel Tem um botão imenso na sua tela Falando, faça mel Ligeiramente imenso Faz mel aí a abelhinha Asa é mel, meu irmão Ela faz 50 Ai que bonitinha Ela vem até a minha bolsa Pega o pólenzinho e faz o melzinho, gente Exatamente É muita belezinha Olha, tem um pó que bonitinha Olha, vem aqui Só que daí, amor Conforme a gente vai se desenvolvendo A gente vai ficando mais rica A gente vai comprando as coisas na lojinha Mas tem 150 mel O que eu posso comprar? Provavelmente nada, né? Não é mentira Mas depois a gente vai fazendo mais abelha E depois que a gente fizer mais abelha Nossa Nossa, olha essa mochila Isso é legal Não tem monstro aqui Você tá me tirando Minha abelha cansou Ela cansou? Minha abelha cansou Ela atrapalhou demais já, né? Ela foi dormir Ela foi dormir, tem que dormir? Meu Deus do céu Não, não tá certo não, rapaz Tá certa, tem que dormir Não tá certo não Eu não deixei você dormir Sonequinha do meio-dia depois do almoço Comeu bastante Tá com a barrinha Tá aqui Cheia Peraí Tá cheia, vamos Vamos lá fazer mel Vamos lá fazer mel, amiga Venha Eu achei esse urso aqui E falou lá no tutorial Que eu posso falar com o urso Que ele vai me dar quest Os ursos dão quest Oi, eu sou o urso preto Porque urso? Porque supostamente o urso gosta de mel Então, exatamente A gente vai fazer o quê? Faz sentido Fazer aqueles esquemas de troca Troca Ó, você Aqui Você parece um novo fazedor de mel Muito promissor Obrigada O novo fazedor de mel promissor Obrigado, obrigado I happen to be a honey connoisseur Ele conhece muito os melzinhos Ele é um sábio dos meios Isso quer dizer que eu sei muito sobre mel É Se você aqui entrar no meu treinamento Você vai fazer muito, muito, muito mel Toneladas de mel Em pouco tempo Em pouco tempo Vai lá, então, coleta Gostei disso Sem pólen no bagulhados lá No bagulhados lá Que seria o campo de flores Mas, entretanto, onde havia O Matheus, tô falando aqui Que tem um parkour aqui em algum lugar Cadê o Matheus? Matheus, Matheus, tá por aqui Matheus, tá aqui de uma lado Aqui, ó Ele falou que tem um parkour Que você pega uma geleia Uma louca Que é muito bom Ah, a geleia que você pigreia Das suas abelhas É Eu ouvi falar dessa geleia Onde que eu vou? Ô, rapaz Vamos lá, vamos lá Vamos lá com o Matheus Vamos lá, você segue o Matheus Segue o Matheus Que o Matheus manda as coisas Vamos lá, vamos lá Se ele manda as coisas Ele manda as coisas Só espero que não seja esse daqui Porque esse aqui é difícil É difícil? Ah, aí é um problema É porque a gente pula baixinho A gente pula pouco, entendeu? E daí aqui, ó Pulei Ah, viu? Ele cai Não é fácil Nossa, mas parece que ia dar É, então Parece que vai dar e não dá Parece que vai dar e não deu Nossa, que mentira isso aqui Exato Essa é a dificuldade Essa é a dificuldade Que ele parece que vai dar E nunca dá Dá tudo errado Ah, a gente não alcança A fazer aquele pulo ali não Eu acho, hein Mas por quê? Porque a gente é muito lentinho E corre muito pouco Mas como? A gente já pega a habilidade De andar mais rápido e correr? Ah, eu acho que sim Você começa a ficar mais rápido Depois de um tempo Ah, eu pensei que era só Em relação à abelhinha Vou tentar Mas eu acho que não dá Vamos ver, mamãzinha Enquanto isso eu vou Estou aqui pegando o negócio Esse pulo aqui, ó Esse pulo aqui Eu acho que não dá Uh, consegui Ah, não A gente não fica mais rápido Ih, rapaz Peguei É questão de habilidade mesmo Qual eu não tenho Ele transforma a minha abelha Numa rara, épica ou lendária Nossa, fã Sensacional, hein Sensacional, hein A abelha aqui é muito pobre Vamos lá Sensacional Nossa, a gente vai parecer que dá uma queda Ver um trapo ali Só para não deixar a gente fazer Ô, Dias, isso aí é mimimi, né Não é mimimi, não Não é isso que é mimimi Eu acho que é mimimi Olha, já peguei sem pólen aqui Já vou poder fazer lá Nossa, gente Vai ficar pesado o jogo Não, isso aqui Isso aqui está fazendo sacanagem comigo Tem que ir bem na pontinha, né É Consegui, gente do céu Consegui, peraí Ah, não vai errar no último Aê Consegui Valeu, Matelzinho Consegui um negócio aqui E agora, como que eu uso? Eu peguei uma tal de Reistibi aqui, ó O que que é Reistibi? É uma abelha rápida Mas como? Você pegou uma abelha nova? Às vezes ela faz Usando esse negócio Daí você transforma ela Às vezes ela faz Eu andar mais rápido daí Ah, eu pego ela E jogo na minha abelhinha Isso, isso Olha que ela estiver ali Você arrasta para cima da casinha dela ali Daí você consegue Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Daí você consegue Vamos ver Transforma a abelha Ela vai fazer automática Brave Bee Olha Ela faz qualquer coisa para te proteger Gente, eu sou sensacional Aqui, ó Fez eu andar mais rápido agora Sensacional Você está andando mais rápido? Ela solta tipo um poderzinho Como ela colhe as coisas Daí se eu pegar eu ando mais rápido Ó, amigo Amigo Fiz o que você pediu Sensacional Agora eu já fiz Ela te deu 200 mil Não, você tem que pegar 100 100 negócio ali no campo Eu peguei Estou com 150 E Mateuzinho está me guiando Para outras coisas aqui Ele está te guiando para a vitória Nossa, gente O que é isso aqui? Tem outro parkour muito doido aqui, Lu Aonde? Eu morri Eu morri! Nossa, ele mata mesmo, gente Não deu certo Quem mata o parkour? O parkour mata Ô, louco, véi Parkour assassino Não, mas o Mateuzinho morreu também Eu vi um negócio ali Peraí, deixa eu ver O que eu consigo pegar ali Tem um trocinho Olha ali, ó Tem um trocinho brilhando O que é isso ali, será? Ah, aqui eu consigo comprar As minhas mochilinhas melhores Sim Eu peguei um ticket Ah, dá Para que serve isso aqui, um ticket? Um ticket? Não sei Um ticket Depois eu vejo para que serve Mas vamos lá Eu quero fazer agora esse parkour aqui Porque tem outra geleia Eu quero deixar a minha abelhinha top Essa sua abelhinha top? Aí, pulei um Agora, quer saber Onde que é o campo de dandálion? Dandálion é aquela flor vermelha, não é? Ah, não sei, amor Porque ele quer mel Campo de dandálion agora Nossa, agora não é O tiozão lá Não quer nada também Não quer nada, rapaz Acho que eu vou tentar aquele parkour depois Eu vou fazer um negócio aqui do urso primeiro Negócio do urso? É porque eu falhei miseravelmente naquele parkour É porque não conseguiu, né? Não Ah, agora eu consigo entregar aqui a minha quest E agora foi Aí, nice Jovem Eu vou falar Eu vou falar Porque Você estava pegando no lugar errado, né? Como eu sabia que era diferente o negócio? Porque ele explicou Ele falou que cada flor é um negócio Daqui é a de girassol Tem uns girassol ali Lá é dandálion Nã, 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 nã Consegui Vou ganhar mais coisa aqui Agora eu tenho outra quest Que eu tenho pra Uh, ganhei 400 Honey, meu irmão Mas ele não pega o O pólen Ele só quer ver o pólen É isso? Porque o meu pólen tá comigo ainda Oh, lá em cima tem o urso que dá mais honey O Matheusinho falou aqui, ó Lá em cima tem o urso que dá mais honey, o Matheusinho falou aqui, ó Lá em cima tem o urso que dá mais honey, o Matheusinho falou aqui, ó Uma abelha Onde você vai comprar uma abelha? Onde eu comprei uma abelha? Ali, naquele negócio gigante ali de ovo É uma abelha Eu vou comprar uma abelha então Eu não vou comprar outra coisa Você vai comprar uma abelha, Dinha? Será que é muito caro a abelha? Comprei mais uma abelha Agora tem duas abelhas Meu Deus, é mil dinheiros Porque, é, 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 é caro O objetivo é ser um enxame de abelha, né Swarm, be swarm Eu vou comprar uma abelha bem louca É difícil ser um enxame com uma abelha só, né Então, eu vou comprar algumas abelhas Vou ser rainha da abelha tendo uma abelha só, gente Só que você já comprou um negócio lá, legal, né Eu já comprei o... Aqui, ó Ah, aqui, ó, um ticket Um negócio Eu posso cultivar ele pra comprar coisas especiais Mas como? Ah, é? Olha, agora tem uma abelha rara Humano, aqui tem um... Nossa, tem bicho aqui, vai me matar, velho Ih, morreu Tem bicho aqui Meu Deus do céu, tem bicho aqui Mas como que eu uso esse ticket, gente? Desviei, desviei, fugi, corri Nossa Senhora Nossa Senhora, fugi e corri Como que eu uso meu ticket? Não sei Ah, aqui, uso to activate and push special things Things Things? Things, things Ah, eu até tô sabendo agora, gente Eu tenho uma head Que é uma vermelhinha, que é toda estilosa E uma que bate nos outros Onde você tá morrendo aí? Eu não tô morrendo não Eu tô aqui bem vivo aqui Olha lá, um panda Dá pra pegar uma quest com o panda também Não dá não, ali, ó Eu tô falando o que é uma quest Sim Eu vou lá falar com o panda Tá bom Tá morrendo pros bichadinha? Não, eu desculpe que eu não passei lá com o panda Não, pra falar com o panda você tem que passar por aqui Você tem que ter rateado cinco ovos pelo menos Pra ele liberar essa área aqui pra você Fiquei triste Eu tenho dois, você tem um Tenho dois Ah, tem dois? Pegou mais um também? É verdade Peguei uma Então, agora o jeito é ir farmando aqui Tenho que ir farmando, né? É um farm simulator, querendo ou não Cadê as minhas? Venha aqui trabalhar, abelhada E daí a gente depois fica rica A gente faz as coisas E brigantinha, pode trabalhar também, por favor Você comprou uma bolsa nova? Não comprei muito nem Porque essa daqui é da hora, cara Ela cabe 750 Já fica aqui parado, farma um pouco E depois você só vai lá e... E alegria pra vida Agora tem que comprar uma pá nova Porque a minha tá muito ruim Eu não tenho dinheiro pra nada Eu comprei a minha abelha aqui Ela acabou com o meu dinheiro É, não, eu também Eu tô com 200 de dinheiro Você tá com 159 Eu só vou, então eu vou fazer mais mel Não faz diferença Faça o mel, minhas abelhichas Faça o mel Minha quest agora é de pegar 500 500? Eu sou também, né? Ah, você comprou a mochilinha? Eu comprei uma mochilinha Eu tô nessa quest de 500 também Juntei aquela graninha E consegui Não, e tava devagar Eu descobri que uma abelha minha tinha ido dormir, cara Pelo amor de Deus Essas são horas de dormir Demais, demais A minha foi dormir também Foi embora Foi, tá? Foi dormir, velho Basou, gente Basou na minha cara Ah, cara É difícil assim É difícil Tá complicado Mas, gente Eu tava falando aqui com o Matheusinho Ele falou como que usa esse ticket aqui Que tem que vir nessa lojinha Que tem o símbolo de um ticket, né? Inclusive Desculpa A gente tem o miopia Desculpa Foi ver o preço aqui E olha em pasmem Olha em pasmem 50 tickets 50 tickets Tudo bem Tudo bem Tá perto Tá perto Falta só 49 Acho que eu vou ter que continuar aqui Você tem que sempre ver pro lado positivo das coisas, Dinha Seria qual? Seria que falta só 49 Não que você tem só um Entendeu? Exatamente É exatamente isso Exatamente Porque 49 é muito menor que um Não é isso que eu quis dizer Você entendeu Mas, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se vocês gostaram É aquele like, minha nota E eu vou continuar aqui, né? Com a minha abelinha Porque ela tá pra dormir Exatamente Ah, não Ela voltou Voltou? Ela dorme rápido Ela fica ali num sono de beleza bem rapidinho Eu queria que eu fosse assim também Dormisse pouco Olha, eu já juntei uma grana boa Porque essa quest aí Ela vai dar 500 pra você E daí você ainda fica com o pólen Pra você vender por mais 500 ali Pra fazer a sua mágica Esses ursos aqui Esses ursos aqui são uns caras da hora, velho Muito da hora Muita gente boa Nossa, você já assina a vídeo de vocês Seja um urso legal Seja um urso legal Já tô com 1500 de honey de novo Ah, eu tô quase Dá até pra comprar um novo Uma nova pá, né? Que eu acho que é um ansinho O próximo, não sei Ah, a minha pá é uma porcaria A minha também é bem rinsinha É uma triste Ó, falta muito pouquinho Faltam muito pouquinho O que quer ver? Vai dar 80 400 Vamos lá Olha a abelhinha Foi, foi A abelhinha é um sucesso Sensacional demais Ali, ó Vamos vender aqui, gente Vamos vender Vender não Você vai falar Ela te deu 500 Deu 500 E agora eu tenho 709 709 Mas na hora que você vender esses 500 Que dá mais 500 Você vai ter um mil e pouco Vou até comprar um ansinho depois, gente Um pouco, é Vamos, minhas abelhinhas Faça os seus mel aí Faça os seus mel Sensacional Ajudar a gente pra caramba Acho que é o Maiko E o Banana Demo É isso aí É isso aí, gente Beijo Fui Boa 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 Boa